Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu me chamo Esther e hoje nós iremos fazer um estúdio vlog juntos nessa tarde bem produtiva. Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo que é deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal Amor por Papelaria com Esther e Débora. Ativar o sininho das notificações porque assim toda vez que nós postarmos vídeos novos aqui no nosso canal você ficará ligadinho e ligadinho em nossos vídeos e não perderá nenhum dos nossos conteúdos e já compartilha com todos os seus amigos que é de extrema importância. Então é isso meus amores, vem comigo! Então meus amores, como vocês podem ver aí no vídeo, eu comecei fazendo uma lixinha na minha TodoList é o que me ajuda a me planejar e me organizar no dia, quando eu vou estudar principalmente eu faço essa TodoList anotando tudo que é essencial pra mim no momento Eu gosto bastante de fazer também checklist, color code, que é essencial Faça você também na sua casa se você não tem esse hábito, porque vai te ajudar bastante nos estudos Então pessoal, como vocês estão vendo no vídeo, eu estou mostrando pra vocês como ficou o resultado final do meu resumo para avaliação de inglês, então não perca nenhum desses episódios Música Música Então gente linda, eu espero muito que vocês tenham gostado desse estudo de vlog de hoje juntamente comigo nesse dia bem produtivo, nessa tarde bem asterique Se você já gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal Amor por papelaria, como está aí Débora Ativando o sininho das notificações, porque assim toda vez que nós postarmos vídeos novos aqui no nosso canal você não perderá nenhum dos nossos conteúdos, nenhum dos nossos vídeos E eu sei que é muito importante E já compartilha com todos os seus amigos, que é de extrema importância Um super beijo no seu coração Tchau, 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 Deus te abençoe Até os próximos vídeos Música 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 Música